Quem tem saúde tem tudo na vida É tempo de se cuidar De quem se ama, da família Qual no imédio e o preto Você pode contar É tempo de celebrar O trabalho, o esforço e a união Momento pra se guardar De muito amor e dedicação 50 anos, Unimed e Rio Preto Nossa causa sempre foi você 50 anos, Unimed e Rio Preto Bons motivos pra se viver 50 anos, Unimed e Rio Preto Bons motivos pra se viver